O acidente foi na PR-180, perto da comunidade de Vista Alegre, entre Francisco Beltrão e Enéas Marques. Nesse carro estava um casal de jovens. O motorista, James de Lima Nunes, 28 anos, morreu no local. A passageira foi socorrida ao hospital regional pelos bombeiros. Os socorristas também atenderam duas mulheres que estavam neste outro carro. Os dois veículos estavam na mesma festa e, por algum motivo, um dos veículos estava retornando e acabaram colidindo frontalmente. Quando a gente chegou no local, uma das vítimas do veículo Gol já estava em óbito. A outra a gente conseguiu atender. As outras duas moças acabaram capotando e saindo fora da pista e foram encaminhadas ao hospital em estado grave. Gislaine Ribeiro Reitz, 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu logo que deu entrada ao hospital regional. Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.